Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estou de volta aqui no rumo ao estrelado e vamos lá da continuidade a nossa série, bom hoje vou jogar só 4 partidas galera, porque já tá bem tarde já e o tempo é bem mais curto né, apesar de eu estar gravando já vários jogos ao mesmo tempo né, em um só dia, pra me ficar livre no dia de semana, mas vamos lá então cara, hoje tem o FA Champions League aí, a primeira rodada aí contra o Manchester United, aguardada, esperada por todos vocês e vamos lá cara, jogo contra o Soshu aí, timezinho chato, deu muito trabalho no início dessa temporada aí, quem lembra? Quem lembra mano, esse time chato aí, que se afasta de toda a gente né, muito do nada cara, mas tá bom, vamos lá então, setinha verde, ótimo, partiu. Aí galera, já esqueci de falar, não esqueça de entrar lá no grupo do Facebook, beleza? O grupo tá aí na descrição, é o primeiro link, pra me interagir melhor com você e vocês quiserem me dar ideia também, se você que é youtuber, quiser divulgar seus vídeos lá também, pode ficar à vontade, beleza? É, tudo, tudo pra nós, tá ligado? Então entra lá, que é sucesso, vamos lá então, partiu. É o jeito que está em cima do goleiro velho, se eu estasse no canto não ia dar, de jeito nenhum, tá bom. Tá largou de cabeça, que cano no chão ainda, chupa, chuchô, timezinho chato. E trabalha nessa temporada. Olha lá, 1 a 0, logo agora hein, ó o Buena, valeu pelo passo. Efeito. Tô meio cagado de cabeça ali, mas foi a medida certa. Sem chance pro goleiro. Tá lá, boa! Mais um gol de fora de área, é muito bom, muito bom, cara, muito bom isso, estar de fora de área, porque às vezes é bem difícil de passar deles, né? Olha só, os caras ficam dando o carrinho direto, tem que estar fora de área mesmo, porque de dentro eles não vão deixar, beleza? Olha lá, 2 a 0, solta um pouco, mano. Olha lá, mais um, hat-trick! Esse foi bem fácil, hein? Esperei o pessoal sair da frente só. Olha lá, 3 a 0, mano. Boa! Boa! Mais um! Nossa, de pé direito, velho! Dá pra dar uma paradinha pra chutar ainda. Que isso, velho! 4 a 0 no primeiro tempo. De novo! Bem fácil, hein? Quando o jogo tá fácil, cara... Já era, não tem jeito. Tá fácil, porque tá fácil o jogo inteiro. Nossa, vou lá, César. Um goleiro pulou. Um maluco ali. Beleza. Acabou aí o primeiro tempo ainda. Só o primeiro tempo, cara. Já estamos 4 a 0 já. E é isso que o seu filme merece, cara. É isso que o seu filme merece, porque... Tanto que eles fizeram com a gente no índice de temporada, cara... Falei até raiva já. Ó, tomamos. Ficou forte. Ah, mas tomou ainda. Nossa. Beleza a jogadinha inteira ainda tomando. Rafael Dias. Deixa eu ver o que foi essa jogadinha. Quase a caneta. Ó, da curvinha que a gente bateu no chão. 4 a 1. 4 a 1. Ficou forte. Jilinak. Spama pra cá, mano. Nunca dou a sorte. Vamo lá. Cabecinha. Ó, um monte de gente. Não, cara. Poxa, travo. Cismo de travar na hora do chute, né? Cara, dá raiva. Pega antes então, pô É bonzão Beleza, galera, terminou aí Ah, foi bom 4 gols aí só no primeiro tempo Tá ótimo, galera Aí, o jogador destaque Eu tenho ganhado uns 9 ou 8 meios, sei lá Deixa eu ver como que vai ficar Fiquei com 9 meios, pra falar a verdade Acima do que eu esperava 35 gols já na liga Que isso Artilheiros isoladão Beleza, 28ª Rodada da liga, já tô com a setinha Amarela, ótimo Uma coisa que eu não vi é Qual time que a gente vai jogar na Copa do Mundo, né Qual grupo Nossa, tem Chipre aqui, mané Nossa, que da hora Ah, o que vai trabalhar ali é a Gana, mas Não é tanto assim Nossa, tem Chipre aqui, velho, que da hora Aí sim, hein Vamos pegar o Chipre A Gana e o Israel Próximo jogo, velho Mansteronate Antes da Copa do Mundo, tem que vencer a tempo dos Ligna, velho, senão não adianta Vamos lá, então Quando terminar aqui eu volto Nossa, o cara achou que ia me pegar Toma uma canetinha braba ainda Que isso Canetinha perpétua, moleque Não, cara Olha, quase o que eu faço ainda Eu virei sem querer Putz, merda Olha só, cara Me vai tomar um gol, mano Ai, ai É difícil, mané Depois de um tempo pra cá De dois episódios ou três episódios pra cá Parece que tá mais difícil, velho O jogo Pra mim Ó, os caras sempre me metem o pé na frente, cara A gente não acontecia isso Sempre tão pisando mais forte agora E os jogadores do meu time quase não tocam pra mim Olha lá, cara E sempre tem um gol no meu time pra me roubar Hein, cara O cara ficou olhando, mano Foda raiva desse cara Toma aí, então, palhaço Falei que ia marcar Não você tá sem marcação pra cima de mim, não, cara Você tá de fora de área mesmo Danos Mano, maluco chato Meu Deus do céu, hein Tá ússe, mano Tá ússe demais Mas tá lá, 1x0 Fazer nem dois minutos Quanto mais a seta tá pro alto Mais difícil o jogo que fica Engraçado, né Isso, me poupou pro próximo jogo Isso aí Agora eu gostei da postura do Do técnico Ah, não A bola passou pra todo mundo Boa, isso aí Vou ele tirar a bola do centro da nossa área e Segurar o jogo, mano Acho que eles vão empatar, hein Tá achando que eles vão empatar, velho Não vai não Tá bom 1x0 5x2 minutos Vamos lá, próxima partida agora Manchester United Largar o start aqui Porque eu tô bastante empolgado pra jogar Vamos lá Beleza, vai ter o negócio da Champions League Será que isso é da Copyright, velho Acredito que eu não vou arriscar, não Vamos lá, agora oitava de final Quanto Manchester, velho Minha, nossa Será que vai ser no Old Trafford ou vai ser no Quinto, mesmo? Vai ser o Old Trafford, hein Aí sim, mano Primeiro jogo na casa deles Galera, se vocês acham Que esse time que marca aí Pesado igual Toulouse Ou esse time francês aí Vocês acham que isso é Pelon, velho Porque você não vira um Manchester United Vamos ver agora Vamos lá Vamos ver como é que esse time joga É Pelonzinho Pesado igual Saudações calorosas Estão com Pedro Sousa Acompanhado por Luís Freitas Lobo Irá fazer análise aos lances do jogo de hoje Olá Pedro Deixa-me também dar um grande abraço A todos aqueles que estão a ver Temos aqui um grande ambiente que está Finalmente arranca a fase a iluminar Luís E motivação ao salto Parece que as equipas realizarem um grande jogo Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda Dizem aqui Isso aí ver O cara se destacou no último jogo da FIFA Champions League, meteu 4 fucking gols, mané. Vamos lá. Valeu. O cara ia montar na bola, mas, vixi, estou quieto. Deixa pra mim, não, atrasa. Pega o Jignac, hum. Quase, hein, tá bom. Já começou tenso o jogo, hein. 5 minutos. Começamos bem. Boa. Ah, vai cuidar de novo, vai fazer a mesma coisa. Vai enrolar tudo isso, hein. Era pra mim. Bateu pro gol. Olha, quase. Ah, não, cara. Pô, como assim? Ah, fala sério. Olha isso que aconteceu, gente. Desbarrei na bola, cara. Como isso pode acontecer? Cuidado, gente. Cuidado, mano. Boa. Ah, droga. No meu pé a bola... O bicho, ela acaba. Merda, hein. A droga correu aqui a toque e ninguém marca, velho. Só foi correndo atrás dos caras. Cara, tô mal. Os charitos ali na área. Pega uma brincadeira. Passou pra mim. Boa, André. André é muito inteligente, velho. Desce, cara. Demora um ano pra descer. Velho, hein. Valeu. Pai, Gignac. Não. Pênalti, velho. Ah, velho. Fala sério. Marular, hein. Toma, cara. Nossa, cara, violenta. Toma lá, então. Ah, derreia, filho da mãe. DG, derreia. Sei lá no que eu falo desse cara. O filho da mãe catou ainda. Caraca, hein. Boa, golaço, Candreva. Lucas Ocampo. Sei que era o Candreva. Ah lá, mano. Golaço. Golaço mesmo, hein. Caraca. Ah lá, ó. Golaço. Minha nossa. Que pintura, hein. Ah lá. Minha nossa. 1 a 0, fora de casa. É difícil jogar com o Manstra, velho. É que agora eu não tô empilando muito, não, mas... São difíceis. Ah, sabia. Não dá certo, não. Essa jogadinha mais, não. Cuidado, gente. Cuidado, mano. Ah, droga. Vampyrs, não. Nossa, deu sorte, cara. Pega, gente. Não. Apesar do que eu tô fazendo um passe, cara. Vou sair. Ah, meu Deus. Só tira eu, cara. Pô. Até parece que é só eu tô fazendo merda no jogo. Na verdade, nem tô fazendo merda, cara. Só não tô sendo muito efetivo, mas... Conta a chute pro gol, mas tô sendo efetivo sim, cara. Tem que fazer gol, senão sai do jogo. Isso que é chato. Não sei o que tá acontecendo, cara. Não sei. Não tô conseguindo mais jogar. Beleza, galera. Acabou o jogo aí. 1x0 pra nós. Tá bom. Eu importo a vitória, cara. Fora de casa. Vamos lá, então. Próxima partida aí. Beleza, galera. Última partida aqui do vídeo. Contra o Ye. King Gump. Vamos lá. Vigésima, numa rodada. Partiu, cara. Não sei o que tá acontecendo. Não tô sendo jogado direito, velho. Nenhuma partida. Tem os dois vídeos já que tá assim. Não é jogabilidade, não, cara. Porque não tem nada a ver isso. Porque não tô jogando nenhum jogo de futebol. E FIFA não atrapalha. Porque não tem nada a ver. Física só é bem diferente. O jogo, né. Vamos lá. Ai, ai. Partiu. É um desânimo, velho. Porque eu não tô conseguindo jogar, velho. Caraca, hein. Ah, osso. Demais. Mas eu tenho feito aqueles quatro gols lá no primeiro jogo. Não tô me sentindo de boa forma, tá ligado. Parece que meu, sei lá. Meu jogador tá sendo mais marcado. É. Parece que eu tô passando menos a bola pra mim. O time tá mantendo menos posse de bola também. Já tá chato, cara. Tá chato demais, já. O Marcelo não é assim, tá ligado. Principalmente eu passei da anterior ali, já. Deixa eu agitar a câmera aqui. Vamos lá. Esqueci de botar ela em guarda a câmera de novo, né, cara. Mas eu quero que eu tô gravando um vídeo atrás do outro aqui. Eu sempre esqueço. Não. Olha isso. Mas já foi, já. Aliou. Nossa, vai te segurando a R1. Dei mole também. Boa. Errou o passo. Vai lá, mano. Fanny. Nossa, passou pertinho, mano. Embula. Vamos lá, igual. Embula, abdala, abdala, Fanny. Ah, meu Deus. Bate a primeira logo, cara. Pô, não espera passar, não. Ó, aperta o quadrado. É isso, só bater. Tá mole, Dignato. Não causa, pô. O time é merda, fica mantendo a posse de bola aí. O pessoal já tá trancado. O pessoal já tá trancado. Toma aí também. Eu quero nem saber também. Tá lá, mano. Vamos comemorar, não. Meu Deus do céu, cara. Eu odeio esse time que fica prendendo a bola. Eu sem objetivo nenhum, tá ligado? Ó. Faz nada de efetividade. Vai tomar outros carros de palhaçada. Vai ficar tocando a bola sem... Não busca ataque. Vai ficar só ali atrás, fica rodando o jogo. Só pra gente não pegar a bola. E você tá cancionando o personagem, isso sim. Preciso já o justamente... O técnico tá me tirando. Vai tomar outro, quer ver? Olha, deu sorte, mano. Deu sorte. Fica rodando na bola. Olha lá, vai ficar fazendo a mesma coisa. Isso da hora. Não busca ataque não, cara. Só fica ali. Sabe que não vai conseguir fazer nada. Entrega a bola então, cara. Não aguenta não. Vocês são fracos. Isso me chato. Nossa. Vai começar. Tá me fazendo correr à toa, cara. Para. Calma. Isso. Joga no pai aqui que é sucesso. Mentira, mano. Fala. Bati com o R1 de novo. Pô, dá raiva, cara. Esse negócio é R1. Ah, vou sair não. Vou. Olha lá, velho. Sempre tem mais um, cara. No último drible. Dá muita raiva, cara. Ah, mano. Daqui, daqui, daqui. Nossa. Daqui, mano. Nossa. Nossa, mãe. Ah. Aqui, mano. Ah. Olha isso, cara. Deixa eu bater a foto. Deixa eu bater, mano. Ah. Deixa eu bater. Deixa eu bater, velho. Eu dou uma raiva desse time, cara. Ó. Merda. O time podre. Ai, cara. Pô, ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada. Vamos ficar parados. Só que faço gol. Ó. Agora vai ser assim. Todo episódio vai terminar com o R1 também. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Pô, só porque eu sou melhor que todo mundo. A gente fica marcando falta. Injustiça danada, velho. Pô. Os caras fazem eu correr meia hora no campo, cara. 90 minutos em campo o dia inteiro, cara. Pô. Só pra eu não pegar a bola. Só pra eu não pegar a bola. Ah, vai se ferrar, mano. Pô. Tipo, podre. Máquina podre. Todos os times estão fazendo isso. Nem só esse time, não. É por isso que eu não tô conseguindo mais jogar direito. Pô. Máquina tá podre, já. Tô percebendo já, cara. Como tem um auge assim, eles nunca te deixam jogar mais do que isso, tá ligado? A primeira metade eu fui ao auge. Só tem uns bugzinhos da máquina aí que é muito escroto, cara. Não gosto. Ah, se anima demais isso, cara. Mas é isso aí, ó. No próximo vídeo vai ter a Copa da França e o oitavo de final de jogo de volta ao Tomas Terunak, né? Vamo lá, então. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho